A Galinha Pintadinha A Galinha Pintadinha E o Galo carijou A Galinha usa saia E o Galo palestou A Galinha ficou doente E o Galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o peru A enfermeira era o urugu E a agulha da injeção Era a pena do pavão A Galinha Pintadinha O sapo pula pula Entrou lá na minha casa Na porta da cozinha Foi atrás da criançada O pão soltou um grito Pois estava bem gritada O sapo deu um salto Bem em cima da roupada Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Croque, croque Croque, croque Mas de sapinho Vem o bicho morro sem parar Croque, croque Croque, croque Que baita confusão Foi me arrumar O sapo pula, pula Só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto E tocou o corpo na fogueira Mamãe caiu na cama E a titia da janela O sapo pula, pula, pula Uma pirucadela Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula e faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Croque, croque Croque, croque Mas de sapinho Vem o bicho morro sem parar Croque, croque Croque, croque Que baita confusão Foi me arrumar Olha só que confusão Meu cachorrinho foi embora Au, au, au A vovó tá gritando Ai Mas eu gosto do sapinho Tá me piscando Como é lindo O sapo pula, pula Só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto E tocou o corpo na fogueira Mamãe caiu da cama E a titia da janela O sapo pula, pula, pula O maduro cabela Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, faz pirula O sapila de casa Pula, 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 pula Croque, croque Croque, croque Mas de sapinho Vem o bicho morro sem parar Croque, croque Croque, croque Que vai ter confusão Por me arrumar Croque, croque Croque, croque Mas de sapinho Vem o bicho morro sem parar Croque, croque Croque, croque Que vai ter confusão Por me arrumar Croque, croque Croque, croque Mas de sapinho Vem o bicho morro sem parar Croque, croque Croque, croque Próximo 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 Que viva os noivos! Viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro boninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e eu sou contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro boninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e eu sou contigo O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru vem pro boninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru e eu sou contigo Chico Chico joico 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 jooаб O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade, vamos nos desejar Ei peru, vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peru, que sou contigo! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos eles estão ao chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos eles estão ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos eles estão ao chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos eles estão ao chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do cavião Dona vaca Dona vaca Muito obrigada pelo que você me dá A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite E o doce de leite E a madeira que coloco no meu pão Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a madeira que coloco no meu pão Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a madeira que coloco no meu pão Que a senhora sabe trabalhar Dona vaca Dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos Eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite E o doce de leite E a madeira que coloco no meu pão Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite E o doce de leite E a madeira que coloco no meu pão Tomei O queijo tão saudável E o doce de leite E o doce de leite E tô bem E o doce é muito suave Dona vaca Que a senhora sabe trabalhar O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo em pó O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu copo em pó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso Um galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando, pintas, pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando, pintas, pintor O galo prego não pinta Pintando, pintas, pintor O galo prego não pinta O galo prego não pinta A Cucaracha A Cucaracha Bought herself a pair of panties Full of many colored buttons And adorned with many racks What a messy pair of panties Left a happy tan in my eyes But the lady Cucaracha Didn't care for that advice The Cucaracha, the Cucaracha Cannot walk anymore Because she's missing Because she's lacking I feel like she had before The Cucaracha, the Cucaracha Cannot walk anymore Because she's missing Because she's lacking I feel like she had before The Cucaracha, the Cucaracha Cannot walk anymore Because she's missing Because she's lacking I feel like she had before Takukaracha, takukaracha Cannot walk anymore Because she's missing, because she's lacking I feel like she had before Takukaracha, takukaracha Cannot walk anymore Because she's missing, because she's lacking I feel like she had before Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha, moza Colom, colom Colom, colom Comprei um chocalho pra ela Ficou tão bonitinho nela Ela passeia pela pradeira Batando um monte de viste brincadeira Colom, colom Colom, colom Que felizes nós teremos Quando voltes pro meu lado Com teus beijos, os teus beijos Vida minha, que ilusão Sim Tem uma vaca leiteira Não é qualquer vaca, é bela O leite dela é cremosa Mas que vaca tocha, moza Colom, colom Colom, colom Colom, colom 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 A rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar, a mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu pra cantar, veio a aranha e a fez calar Aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar, veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar, veio o gato e a fez calar O gato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu pra cantar, veio o gato e a fez calar O cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato, o gato, o gato, o gato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu pra cantar, veio o gato, o gato, o gato, o gato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu pra cantar, nem o mesmo diabo a fechar Miranda, a coruja e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda, a coruja e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rio sempre da bolinha Mostrando o culto que eles são Miranda, a coruja, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim Patapom e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo Já faz ano e meio que acabou Miranda, a coruja, Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e patapim e patapom Patapom e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e defenada A vizinha defenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela vira cambota e bota quatro de papéis A galinha magricela e bota três e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo e bota banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e defenada A galinha magricela e defenada A galinha magricela e defenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota três e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo e bota banca de mais bela do Brasil Na rádio eu tinha um piso Na rádio eu tinha um piso E a galinha só e o pitiô pio 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 Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um galo O galo cora tocou E a galinha só e o pitiô pio E o pitiô pio E o pitiô pio E o pitiô pio Na rádio eu tinha um puru Na rádio eu tinha um puru O peru grosso do galo cora tocou A galinha só e o pitiô pio E o pitiô pio E o pitiô pio E o pitiô pio Na rádio tinha uma pomba e a pomba O cachorro, o cachorro, o garomar, o garoto, o garoto e a galilá, o garoto e o piú Na rádio tinha um cachorro O cachorro, uau, uau, e o gato, o minha oia cova O peru, o garoto, o garoto, o garoto e a galilá, o guau E o piú, uri, o piú Na rádio tinha uma cabra Na rádio tinha uma cabra E a cabra nele, o cachorro, o gato, o miau e a bomba Na rádio eu tinha um bode, na rádio eu tinha um bode E o bode pé e a cabra meia, e o gato miau, e a pamba E o bode pé e a cabra meia, e a pamba E o bode pé e a cabra meia, e o gato miau, e a pamba E o bode pé e a cabra meia, e o gato miau, e a pamba E o bode pé e a cabra meia, e o gato miau, e a pamba E o bode pé e a cabra meia, e o gato miau, e a pamba Na rádio eu tinha um bode, na rádio eu tinha um bode E o bode, na rádio eu tinha um bode, e a pamba E a cabra meia, e o gato miau, e a pamba E o bode pé e a cabra meia, e o gato miau, e a pamba E pediu, e pediu, e pediu, e pediu, e pediu Na rádio tinha o computador, na rádio tinha o computador E o computador, brum, computador, brum, computador Brum, e pediu, oh, oh, oh O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas, sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear Esse galinho é perigo O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia, este pato me pagarás E com todas as galinhas, sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E a pata cacarear Suzaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro, dança tango e rock'n'roll E se chegamos e nota que observamos, sempre canta esta canção Susaninha tem um ratinho, um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador, com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão, jogando xadrez Jogando xadrez Todos os passarinhos vão dançar O passarinho quer dançar O ravicho vai dançar Porque acaba de nascer O passarinho quer dançar Que tem canto pra cantar Alegria de viver Seu biquinho quer abrir As alzinhas só pra tirar E o ravicho vai mexer O joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã Passarinho quer dançar O ravicho vai dançar Porque acaba de nascer Tchu 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 No soninho dançará O passarinho dançará A alegria de viver Tchu 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 Seu biquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o ravicho vai mexer Tchu 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 Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu imã Passarinho Passarinho quer dançar O ravicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchu 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 Passarinho quer dançar Queto em canto Pra cantar A alegria de viver Tchu 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 Seu biquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o ravicho vai mexer Tchu 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 E agora Mais uma vez Passarinho quer dançar O ravicho vai lançar O que acaba de nascer Tchu 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 Pastarinho quer dançar Queto em canto Pra cantar A alegria de viver Tchu 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 Seu biquinho quer abrir As alzinhas sacudir E o ravicho vai mexer Tchu 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 Pra ver, vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no sul Luzar de nota azul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar Sem parar Se depois voar no sul Luzar de nota azul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no sul Luzar de nota azul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no sul Cortos, magros e claros Tinha um muito especial Guiava todos no seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos no seu Quac, 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 quac Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu